Então pessoal, hoje é a nossa última noite aqui em Roma E nós viemos nessas ruínas O nome das ruínas se chama Fórum Palatino E tem aproximadamente mais de dois mil anos Deixa eu passar o Noah aqui para a Johanna E você não tem noção do calor que está fazendo Está muito, muito quente E eu espero que a câmera consiga pegar essa beleza Muito bonita É meus queridos amigos, a gente não aguentou o calor da Itália Ou melhor, a Johanna e o Noah não aguentaram o calor insuportável da Itália Para ser honesto, estava muito difícil até para mim Por que um calor de 40 graus é mais insuportável na Europa do que no Brasil? Não sei Afinal, essas temperaturas é até normal em nosso país Nas últimas semanas, as temperaturas estão batendo recordes históricos em vários países da Europa Na Itália, por exemplo, as temperaturas ultrapassaram os 47 graus Em meio a uma onda de calor que vem causando pânico na população europeia Temperaturas de 40 graus em países como França ou Reino Unido São muito piores de serem enfrentadas do que no Brasil Tanto por questões naturais, quanto por questões estruturais Já foram registradas mais de mil mortes no continente por causa da alta temperatura Enquanto no Brasil o calor é mais úmido, o calor europeu é mais seco Com isso, nosso corpo perde muito líquido, porque tem muito menos vapor d'água no ar Então, acaba que o suor evapora muito mais rápido Eu nunca tinha visto algo desse jeito, meu Deus do céu Estou aqui no local histórico, há mais de dois mil anos atrás Pessoas fazendo corridas aqui com cavalos Eu acho que aquele filme Benhu foi rodado aqui É, o primeiro Benhu é bem antigo pra caramba E esse é um local muito histórico e muito bonito, muito lindo mesmo Deixa eu ver se eu consigo focar aqui Cara, muito top Olha só isso E aqui tá a Sol, tá filmando aqui Oi E o James, que são lá, como sempre Está a Johanna e o Noinha Noinha, diz um oi papai O que é? Oi papai Ih, papai Infelizmente, nós teremos que voltar para Noruega Porque a Johanna não está suportando calor Está muito, muito quente pra Johanna e pro Noa E a gente teve que antecipar nossas passagens De volta para Osmo, Noruega Em três dias É um pouco triste, mas fazer o quê? Era pra gravar muito mais conteúdo com o James, né? Mas não deu, infelizmente Faz parte A Johanna é de um país super frio Ela não está acostumada com altas temperaturas Até eu estou sentindo que está bastante quente Mas mesmo assim, está no meu gene Porque eu sou acostumado Eu me adapto rápido, né? Mentira Muitos de vocês já sabem que eu nasci na Bahia Então lá é muito quente também Vem, Baiano, vem Vem, Baiano Vem, Baiano Vem, Baiano Chegou as temperaturas de 41, 42 graus Ou mais, se brincar, né? Mas alguns dias atrás aqui na Itália Chegou a temperatura de 47 graus Como você viu no vídeo anterior Então isso é surreal Olha só como é que eu estou suando Caramba Pô, Alex Que pena que tu vai embora A gente pensava que tu ia ficar mais A gente tinha ainda tanta coisa para fazer Mas a coisa boa é que você vai voltar em breve, né? A gente vai conhecer a Noruega Na verdade, eu e as crianças Porque tu já conheceu Olha, a que eu entendo A Johanna está passando muito calor aqui 2003 fez um calor similar a esse aqui Mas esse ano está muito forte Eu não sei se está mais forte de 2003 E a Johanna, é como você pegar Obviamente eu não estou comparando um ser humano a um animal, né? Aham, sim Mas é só para entender a analogia Você pegar um husky siberiano E fazer ele viver no Brasil Não dá A Johanna, ela é do frio Ela vem para um calor... É, é um calor extremo Você pega um africano e joga ele no Ártico Porque a Noruega, gente, para quem não sabe É no Ártico quase É ali, é um passinho do Ártico Então ela não está aguentando Ela precisa voltar Ela já se queimou o rosto inteiro Só no humor máximo Gente, você não pode entender o calor que está fazendo esse ano É uma coisa incrível Começou em maio Então agora que estamos no meio de julho Está ficando pesado até para a gente que está mais acostumado É indescritível o calor que está fazendo aqui E tem uma coisa que eu venho te perguntando direto Eu gosto bastante de ouvir italiano E eu gosto muito quando a Sol, a sua esposa, fala em italiano Então a nova proposta do canal vai ser um pouco diferente Você fala mais italiano para as pessoas aprenderem Porque italiano é um idioma muito, muito lindo É verdade E fala também português, claro, né? A Johanna Você tentou falar português, certo? Você precisa aprender português Absoluto Mas ela tentou muito Eu estou brincando Mas é isso, né? Vocês também explicaram para a Johanna Como é que funciona o YouTube O YouTube não é um parque de diversões O YouTube é algo sério O YouTube é um negócio Johanna, agora você entende um pouco Que o YouTube é um negócio Absolutamente É um trabalho Não é apenas um hub, certo? Não, mas é um grande potencial Com ir e ter um próprio canal E expandir E no futuro, talvez viver nisso Não só como um hobby Nosso sonho é ser um nomad Um digital nomad Você sabe? Você pode viver em todo lugar do mundo Eu falo inglês agora aqui Porque, claro, eu falo um pouco noruega e suedece Mas você e o Saul não entendem Certo? Em inglês e português Então a gente vai visitar o Coliseu Eu nunca estive no Coliseu E a Johanna está super apreensiva Porque está muito quente ainda Não é, Johanna? Aí nós voltaremos amanhã Amanhã o quê? Amanhã vai ser o quê? Terça, quarta Amanhã, quinta Quinta-feira Até perdi aqui, cara Nós vamos voltar na quinta-feira Dois mil anos depois Às onze da manhã Então chegaremos mais ou menos Às uma hora da tarde lá Um a um e meia da tarde na Noruega Tá super ansiosa, não é, Johanna? Você está muito ansiosa de ir para casa Porque não está tão quente Estou esperando o coelho Ah, sim É um viking Então é isso aí Vamos lá para o Coliseu Agora a gente vai no Coliseu Fica ligado aí Que vocês vão ver agora o Coliseu de noite Todo mundo vê o Coliseu de dia E a gente vai mostrar de noite agora Vamos lá You weren't easy So hard to ignore Call up on your right Ask what you're drinking Ask what you like Said you're looking in the dim bar light So damn cheesy Who'd have thought you'd fall for Somebody like me When you asked my name I panicked So out of my league And your body was so magnetic Before I knew it We talked and I think about you A cocktail You told me that you've been waiting Boy A gente está indo agora para o Coliseu Nós deixamos o carro lá atrás E a Ioana Só ficou lá porque Está muito, muito quente E o ar-condicionado está ajudando, né, cara? É, porque realmente Está o inferno aqui Deve estar uns 30 graus, acho Com certeza, cara 30 graus bem abafado E a noite já são 10 horas, né? Já são 10 horas Os bares estão bem lotados Eu acredito que os bares aqui Sejam um pouco mais caros Porque está bem próximo do Coliseu, né, cara? Está na frente, olha o Coliseu aqui, olha Deixa eu virar aqui, peraí Olha o Coliseu aqui Caramba Mas... Sim, James Você, pô, cara Você vive num local previnegiado, entendeu? Apesar de Roma ter seus problemas Poxa, você está morando num local histórico, velho Histórico Aqui é onde nasceu a civilização, entendeu? O berço, né? O berço da civilização moderna É um dos países, né? Porque tem a Grécia e outros países mais Olha aí, Alex Chegamos no Coliseu Primeira vez nesse monumento histórico Eu sempre sonhei Eu só via nos filmes Imponente, né? Imponente, cara Top de bola Vamos lá pra frente dele Olha só Estou... Sem palavras É... Eu não sei se vocês já ouviram falar de um filme chamado Jump É um cara que se teletransporta pra vários lugares do mundo, né? E que tem superpoderes ou coisas do tipo Eu irei colocar aqui na descrição também do vídeo Vou mostrar um pouquinho do 3D Ele foi gravado, boa parte, aqui, né? Inclusive tem o Samuel L. Jackson E o Matou que fez o Luke Skywalker E alguma coisa assim Do Star Wars Cara, o filme é muito top E ao ver esse monumento lindo, né? Que é o Coliseu Me faz lembrar desse filme E, poxa, top demais Não imaginava que seria tão bonito assim Da próxima vez Eu virei aqui durante o dia Eu acho que é um lugar bem diferente durante o dia Eu acho que é um lugar que a maioria dos turistas tiram fotos Olha só o tanto de pessoas Olha só o tanto de pessoas Eles tem um holoport bem aqui, cara Olha o tamanho disso aqui Tem gente do mundo inteiro Pessoas do mundo inteiro Eu acho que vocês podem ver aqui o tanto de suor Tô transpirando, velho Tá muito quente, muito quente mesmo Mas valeu a pena Olha só esse lugar É surreal Não tem explicação Simplesmente... Desmobrante Bora lá, James No setup desse, cara Tô... Galera de respeito, viu? Com certeza Tá até da frente, né? Da prioridade, né? Eu falo pra galera A galera não entende O equipamento que a gente tá utilizando nos nossos canais É coisa de Netflix De Netflix acima, entendeu? E, poxa, a gente ficou Literalmente o dia todo Não foi, não James O dia todo editando, cara A gente chega a sair o zonzo É o sangue do olho Meu pai, cara Mas valeu a pena A gente... Cada take, cada segundo É milimetricamente pensado É difícil, cara Fazer as pessoas entenderem, né? É simplesmente só fazendo isso Tem que amar o que faz E gravar conteúdo pro YouTube É minha vida Um outro fato é que na Europa As casas geralmente não têm estruturas Para suportar o calor A maioria das casas tem apenas sistema de aquecimento Mas quando bate o calor Não tem para onde correr Também tem a questão que os europeus Não estão adaptados Ou acostumados a altas temperaturas Como os europeus Não estão fisiologicamente Acostumados com o calor Uma mudança brusca na temperatura Pode acarretar problemas mais sérios Pra ser mais exato É um simples caso de adaptação mesmo Nós seres humanos Estamos espalhados por todo o planeta E estamos expostos A diversos tipos de climas E temperaturas Digamos que se você pegar um europeu E colocar ele no deserto Ele não estará acostumado Com aquelas condições Então ele vai sofrer bem mais Apesar das altas temperaturas na Itália Eu me senti recarregado O sol realmente me faz bem Infelizmente na Noruega e Suécia Onde vivemos Não tem tanto sol assim E isso tem me afetado muito Mesmo tomando vitamina D Como eu falei anteriormente Sobre pegar um europeu E colocar no deserto Ele irá sofrer bastante A mesma coisa acontece com um brasileiro Como eu Que vem de um país super quente Com bastante luz solar E de repente você muda para um país Que não tem quase luz solar E é bastante frio Então consequentemente Eu serei bem mais afetado Então a gente Agora chegou a hora de Finalizar o vídeo da noite Eu mais o James aqui Tá suado pra caramba O coliseu lá ao fundo Bonito pra caramba Mas A gente vai deixar para Filmar mais Na próxima vez que eu vim aqui Eu pretendo vir aqui Mas não nesse calorão Tá muito quente Tá muito Pô cara De novo Cara Pô cara Não tô se vendo Cara Eu vou perguntar pra Siri Pergunta pra Siri aí 28 28 graus Já são 11 horas da noite Quase meia noite É loucura cara Isso é surreal Loucura total Como é que pode 28 graus durante a noite 28 graus Você tá maluco cara 28 graus à noite Na sombra Olha só Eu vou ter que tirar o boné aqui Meu cabelo tá super amassado Olha aí 28 graus 28 graus de noite 10 e meia da noite 10 e meia Pensava que era uns 11 horas 10 e meia Então beleza Vamos lá que a Johanna Tá esperando lá no carro O bom é que a Johanna E todo mundo tá No ar condicionado Né pô Imagina se não tivesse Vamos pedir pra vocês Se inscrever no canal Aqui do meu amigo Alex Se inscreve aí Bora lá? Bora fi Suadaço Pensa no calor Vamos lá? Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto